Fala galera, vocês estão no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones, meu microfone está aparecendo, opa, eu estou aqui de volta com vocês para mostrar a goodies bag da Blizzard, o que toda a imprensa recebeu da Blizzard, todo ano tem isso e é sempre um momento muito aguardado, certo? Então eu vou mostrar para vocês, primeiro são duas coisas na verdade, vou mostrar primeiro o que a NVIDIA deu, a NVIDIA, pode ver aqui, ela deu uma patrocinada aqui no evento também e deu para a gente isso aqui, e é um negócio muito maneiro que eu já vi dos garotos, né? Bom, isso aqui não é nada, mas é um casaco bem diferenciado, dá uma olhada, é um casaco, uma hoodie, tá vendo? Bonito para cacete, bem interessante, tem até aqui na mão, tem uma luvinha, ó, presa, eu acho que isso aqui é desnecessário, acho que a gente pode tirar, mas fora isso é bem legal, o casaco da NVIDIA, eles deram um óculos também que eu não estou achando aqui por cima, mas eu vou procurar para vocês. Bom, e o outro é isso aqui, galera, aqui é a bolsa da Blizzard, tá? Da BlizzCon, né? Eita, caiu um negócio aqui já de cara, ó, uma bolsa da BlizzCon já, exclusiva, né? E a gente tem aqui logo, cara, um chaveiro do StarCraft, vamos abrir? StarCraft é um jogo incrível, né, eu joguei quando saiu StarCraft, né? Ah, nas antigas, mas só campanha e tal, mas eu gosto, olha só, chaveiro de metal do StarCraft 2, bem legal. E aqui dentro da, né, da bolsa, nós vamos abrir aqui, e, ó, tem várias coisas aqui, ó, várias coisas. Vamos lá, primeiro nós temos aqui, ah, o negócio do Follow Us com a Tracer do Overwatch, tá? Temos, o que é isso aqui? Ó, tem um código aí de um negócio para ganhar promoção maluca, se vocês quiserem pegar. Nós temos o chaveiro do Diablo, maneiro, esse aqui eu vou abrir, peraí, é o chaveiro do Diablo, maneiríssimo aqui atrás também, irado. Opa, tem um bagulho, eu vou pegar esse poster lá na Intel levando isso aqui, eu nem tinha visto, que bom que eu vi que eu vou ganhar um poster. Aqui tem o mapa da Blizzcon, tá certo? Vou abrir aqui para vocês. Vocês verem, é o mapa e a programação da Blizzcon, certo? Ó, é muito grande, ó. É a parte de trás aqui, é a parte da frente onde mostra a situação do evento. Tá vendo? Isso aqui é muito foda, galera, vocês reconhecem? Isso aqui é o pack clássico do Hearthstone. É, mas isso aqui na verdade é, eu não vou usar isso aqui porque ele é lindo demais para fazer uma coisa dessa. É, isso, nossa, é bem feitão. Isso aqui é um negócio para botar em mala, tá vendo? Muito foda, identificador de mala, cara. Cara, aí, eu gostei isso aqui. Temos um pin aqui da Blizzard de algum personagem que eu não conheço. Esse aqui, não sei se de Warcraft, não sei se eu não conheço esse personagem, mas vamos ver. Digam quem ele é aí, eu sei que vocês viciados sabem quem é. É um pin, isso aqui. Dá uma olhada. É um pin de um personagem aqui. Legal, né? Temos aqui, ó, isso aqui é muito foda. Isso aqui é um negócio, eu vou abrir para vocês verem. É do Overwatch e é um adesivo diferenciado, certo? É um adesivo de plástico, maneirão. Você tira, tipo, parece aquelas fitas adesivas dupla face. É tipo isso. Aqui, ó, o logo do Overwatch, certo? E atrás aqui você destaca isso aqui e cola em qualquer lugar. Maneiro demais. Bom, e aí a gente tem, né, o Pop Funko do Heroes of the Storm. Pode vir diversos personagens aqui, né? A gente sabe que o Heroes of the Storm é o MOBA da Blizzard que junta todos os personagens de todos os jogos, basicamente. Então pode vir qualquer coisa aqui. Vamos ver o que vai sair. O Leon falou para mim que se alguém tirasse a Kerrigan, na verdade, se qualquer um tirasse a Kerrigan, que era para trocar para ele que ele é fã da Kerrigan. A Kerrigan é foda mesmo, então... Mas ele é muito fã de StarCraft, né? Vamos ver. Vamos abrir. Isso aqui é um negócio que se chama Blind Box. Porque pode vir diversos personagens e você não sabe qual é. Vamos lá. Ah, eu tirei essa... Ah, caraca, tá maneiríssimo isso aqui. Mas aqui é espião do StarCraft, não é isso? Por favor, corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que é isso. Eu não joguei muito StarCraft, não tenho ideia, mas... Foca, câmera! Não quer focar, não adianta. Bom, mas eles entenderam. Maneiro pra cacete, hein? Muito perfeito. Legal. E aqui para finalizar, né? Tem a bolsa, claro, como vocês viram. Para finalizar, tem isso aqui. Que também é do StarCraft 2. E que é a Psyblade dos Protoss. Tá certo? Eu vou abrir pra vocês e eu vou inflar ela aqui. Porque eu já vi ela inflada e é bem legal. Ó. Olha como é que é a Psyblade. Maneiro. Aí dá pra botar na mão, né? Pô, tá bom, já deu. Tá vendo? Maneiro, né? Não dá pra fazer muita coisa isso aqui não, mas é maneiro. Acho que enche muito. Bom, galera, então é isso. Finalizar por aqui. Essa foi a... Goodies Bag da Blizzard, tá? Tem muitas outras coisas pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar durante a semana também. Mano, dá pra fazer tudo no vídeo, né? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Ou então manda em Twitter ou no Instagram, tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima. Com mais jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.